Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E nesse vídeo eu vou mostrar para você qual Iconswap eu vou pegar Também vou falar um pouquinho sobre os desafios e passar algumas dicas para que você consiga concluir os desafios de uma forma mais fácil, beleza? Então bora lá, deixa eu pegar aqui o meu console, estamos aí com a tela do console aberta para você Vamos falar primeiramente galera sobre as cartas que a gente tem disponíveis Vamos lá então diretamente aqui para os DMEs de trocas de ídolos Então assim, temos uma pancada aqui, eu não vou falar sobre cada um deles, vou passar aqui rapidamente só para você ter uma noção Então esses daí são os Iconswap que nós temos, ok? Deixa eu mostrar para você agora o meu time para você entender um pouco melhor Então assim, esse é o meu elenco, acho que vou aumentar aqui para você ver melhor Então esse é o meu elenco, está escondido atrás ali da webcam, é o Messi E cara, o que eu poderia trazer dos Iconswap para melhorar esse time E falar assim, mano, valeu a pena eu fazer todos esses desafios Então assim, eu pensei, pesquisei, vi muito conteúdo, principalmente lá no início quando saiu os Iconswap E assim, dentro do primeiro Iconswap galera, eu não estava muito empolgado, não estava muito animado E deixei passar diversas cartas Porque eu imaginei que a EA de repente poderia ver o tamanho da burrice que ela fez com esses Iconswap E voltasse atrás e de repente mandasse os DMEs de Iconswap Porque é muito mais fácil você montar um time dentro dos DMEs Porque você vai ter diversas cartas inegociáveis no seu time que você pode entregar E ir fazendo um DME de cada vez ali Foi assim que eu fiz no FIFA 19 Foi assim que eu consegui o Bullet 93, o Patrick Vieira, o Ronaldo Cascão Então assim, fui fazendo meio que aos poucos E infelizmente ela não mandou esses DMEs, cara E por isso, no meu ponto de vista, esse FIFA ficou meio sem graça Porque por mais que você jogue muito, por mais que você evolua Mano, as cartas estão muito caras, muito caras mesmo E assim, não vamos ter até então os DMEs para falar assim Pô, o Bullet vai baixar, o Cruyff vai baixar, o Eusebio vai baixar Então assim, cartas de 5 milhões, elas tendem a continuar 5 milhões Talvez até o final do jogo, se a gente não tiver esses DMEs Então assim, infelizmente até o presente momento Até o presente momento não veio nenhum DME de jogador Icons Somente aqueles que garantem um pacote que eu não fiz, graças a Deus Minhas coins estão seguras quanto a isso Aconselho que a galera faça, porque eu preciso ganhar muitas coins Quando a galera faz, o mercado sobe bastante Então assim, mas eu particularmente opto por não fazer Tá bom? Não sei se você entendeu a ironia Mas eu realmente não aconselho ninguém a fazer Então assim, analisando ali o que nós temos dentro dos Iconswap E eu falei para a galera do Foot Trade melhorar bem no início Assim que lançou Galera, façam esses desafios Façam, por mais chato que seja, façam Porque, vamos olhar ali Vamos olhar ali É... cadê, cadê, cadê Ó, daqui para lá né, já começa a ficar um pouquinho mais interessante Esse Hernandes é o capeta Já joguei contra esse cara, ele é muito chato O Barnes, não posso opinar O Del Piero, no FIFA passado, eu joguei bastante com ele Curti demais O Ronaldinho Gaúcho, cara Acho que a galera talvez vai pegar mais É... pelo fato de ser o Ronaldinho Gaúcho Necessariamente, do que ser uma carta meta, né E ir até o final do FIFA, digamos assim Agora, no meu ponto de vista, duas cartas muito, muito top São essas daqui, tá O Vieira e o Essien São cartas que, no meu ponto de vista Talvez o Vieira nem tanto Mas o Essien, com certeza, é uma carta que dá para você ir de boa Até o final desse FIFA A não ser que você tenha muita grana sobrando, né E aí você faça um upgrade para o Vieira 91, tá O Vieira 86 Não recomendo, a galera não gostou tanto Sim, porque, cara Nesse jogo, o volante tem que ter um pouquinho de pace, mano Se ele não tiver um pouquinho de pace Ele te entrega geral, ok Vamos focar nessas três cartas aqui Vamos dar uma ida lá no nosso querido FUTBIN Só para a gente poder ver Qual a precificação Dessas três cartas Rapidamente Deixa eu só Abrir aqui O FUTBIN tá aberto Agora deixa eu mexer aqui Ok Então vamos lá O Ronaldinho Será que vai aparecer? O Ronaldinho 89 1.170.000 Então, porra Você fez o Icon Swap Você vai economizar ali Pelo menos um milhão Ok O Vieira Patrick Vieira É o 86 1.250.000 O 91 Vamos ver O 91 Tá acima de 3 milhões Quase 4 milhões Então, porra É uma carta muito, muito cara O SM O SM 90 1.600.000 No Playstation 4 1.300.000 No Xbox 1.900.000 No PC Então, assim Em termos de precificação Não tenho dúvida de que essa carta do SM É a melhor que a gente viu Em termos de encaixar no time No meu ponto de vista No meu time Pra mim É o melhor também Ok Não quero dizer, galera Que seja o melhor pra você Porque nós temos várias opções interessantes O Del Piero O Hernandes O pacote de ídolo médio É muito arriscado É muito arriscado Mas, cara É muito louco Porque, tipo Você não sabe o que você pode Tirar ali, né Esse Lineker aqui, cara Eu nem consigo entender Por que esse cara tem esse Esse overall, mano Olha o status dele Da carta ali embaixo Não sei O Campbell Eu já joguei É bom Mas, né Chega determinado momento Que começa a ficar, né Meio defasado ali Você pode pegar dois também Tá? Dependendo como tiver O Seedorf É um É ótimo É uma ótima pedida É muito difícil você jogar Contra esse Seedorf É muito brabo De repente Um goleiro Icon Pra entrosar Ó, pode ser também Então, assim Tem muitas opções E aí você vai ter que ver No seu time O que vai encaixar melhor Quando Eu falei pra galera Lá no início Eu queria pegar o Campbell Porque eu imaginei Que seriam 28 tokens Depois Eu fui juntando, tá? Não entreguei de uma vez Depois vimos Que seria Eu ia pegar o Campbell E mais alguém Só que Se eu fosse pegar Seria uma carta muito fraca Nem sei se dá, né Dá, dá Dá sim Mas seria uma carta muito fraca E Como meu time já tá muito forte Eu preciso mexer Em apenas algumas peças específicas Tá? Não Não tenho a pretensão ali De ficar me matando Pra poder montar Um time Absurdo, né Quero montar um ótimo time Mas não um time absurdo Até mesmo Porque a gente não colocou dinheiro De verdade no jogo Claro Isso dificulta pra caralho, né Você conseguir um time É muito grande Eu vou optar Por esse SM Vamos dar uma analisada Nessa carta Tem 4 estrelas de perna ruim Ou seja Se ele chegar na área Dá pra arriscar com ele Tá? Diferentemente do Kantê O Kantê Se chegar na área E você chutar A probabilidade de você fazer gol É muito pequena É Tem um ótimo ritmo Pra volante Melhor até mesmo Do que o próprio Kantê A não ser o Kantê Tote Provavelmente O Kantê Tote É um outro nível Ok? Estamos falando aqui De um nível um pouco mais baixo Até mesmo Pela classificação É Defesa Só peca ali Realmente No cabeceio Tá? O resto ali É absurdo O físico Porra, velho O que falar ali Do fôlego desse cara Que pra gente É o mais importante Tá? O físico E a força Então assim Pra mim é uma carta Muito, muito boa Frieza 85 É bacana É uma frieza Razoável E a gente precisa Dessa frieza Não é ótimo Mas é uma boa frieza O que me preocupa um pouco Agilidade e o equilíbrio Agilidade é baixa Então a gente vai ter que Colocar alguma cartinha Pra poder Tentar melhorar Tá? Tem algumas cartas ali Que você não consegue Melhorar A agilidade dela Já tentei com Cartas de entrosamento Não funcionou Mas vamos tentar Uma cartinha Pra poder melhorar Essa parte Aí na condução Beleza? Vamos voltar lá Em termos de cartas Tá? Como que a gente tá? Até o presente momento Eu fiz todas Acho que aqui já tá Até completo Tá até completo Eu vou enviar de uma vez Então assim Não tem mais volta Ou é USM Ou é USM Não tem mais volta Acabou Não tem mais volta Caramba Que isso? Vamos fazer o segundo Aqui também O terceiro Que só pede duas cartinhas Cadê? Tá aqui na zaga É... Triângulo Reseta Bronze Negociável sim Vamos descer Vamos caçar aqui Os nossos Dois garotos Ok Então temos um aqui Nossa Que burro Podia ter apertado O Options Pra... Cadê? Ah Ok Mais um Lá vamos nós Vamos lá Bom Com isso galera Nós precisamos De apenas 11 Icon Swaps Ok Temos o total De 12 Vamos lá Temos o total De 12 Agora Vamos aqui Na central Objetivos Objetivos Ah Vamos lá Trocas Aqui Aqui é jogando O Division Rivals Tá Não sei qual é mais chato Mano Talvez pela quantidade De partidas Fraga Vença 12 jogos Do Futeu Champions Vai ser de boa Vai ser normal É Consequência 5, 5, 5, 4 Opa Pera aí Ah 2 com 5 partidas É É... Jogadores de primeiro dono Jogadores Esses franceses Então assim De 1 Eu posso abrir mão Tá No squad São 6 Nossa cara São 6 partidas Aqui Porém galera Eu tenho muita facilidade No squad Não consigo Ficar top 100 Mas assim Eu tenho muita facilidade No squad Então acho que eu vou Mais abdicar Do Division Rivals Porque as vezes Você pega um adversário Tipo Muito brabo Ou as vezes O cara não está fazendo Desafio E tem um time Muito mais forte Que o seu Acaba sendo mais Estressante Ah No squad Você pode pular Vários jogos Né Então isso Facilita bastante Você pode ali Ficar pulando Pulando o jogo Até achar os times Mais fraquinhos Né Então Dá pra você fazer É Mais de boa Ok Ah Vamos ver aqui São jogadores Mexicanos Mexicanos Holandeses Arendinos E aqui 7 Da CSL Não me recordo Qual essa liga E da liga japonesa Bom 5 partidas Aqui É Meio complicado Não tem nenhum Aqui que dá Pra você Tipo Matar 2 De uma vez Fraga Tá bem difícil Ali É Aqui Primeiro dono Vamos lá Lá embaixo Lá embaixo É Cadê Bom Aqui são 5 partidas Com 11 jogadores Primeiro dono 11 jogadores Franceses Talvez Esse daqui Dê pra mim Fazer Porque eu tenho Bastante jogadores Franceses Não sei Com relação A ser Primeiro dono Mas talvez Daria Pra gente Fazer esses Dois Aqui Simultaneamente Tá Esse daqui Já tá Praticamente Concluído É só Continuar Jogando Champions Aqui É da La Liga Aqui É da Bundesliga Aqui É da Série A Aqui É da Ligue 1 A da Ligue 1 Apesar De que Eu não Vou ter 11 jogadores Franceses Da Ligue 1 Mas podemos Tentar Também E aí Vem Da Premier Da Premier Eu tenho Bastante Carta Dos desafios Que eu Fiz Então Assim Dá pra A gente Fazer Talvez A dica Seja É Aqui Tentar Fazer Esses Dois Aqui Ao Mesmo Tempo Ok A dica Para o Square Battles Que Para a Maioria Da Galera É o Mais Chato É o Seguinte Vou Voltar Aqui Só Pra Mostrar Pra Vocês Deixa Eu Tirar A Minha Face Camp Porque Ela Tá Escondendo A Informação Que Eu Quero Passar Ali Presta Atenção Exatamente Onde Sumiu A Minha Face Camp Nós Temos Ali 0 Barra 40 Partidas Jogadas Então Assim Eu Joguei Nenhuma Partida De 40 Que Eu Tenho Ok Então Assim Geralmente Nós Temos De 1 Vou Voltar Face Camp Agora Nós Temos De 1 A 2 Times Muito Fracos Nas Atualizações Então Esse Time Por Exemplo Aqui Ele É Bem Fraco Bem Fraco Mesmo Então Aqui Daria Para Você Fazer O Desafio Deixa Eu Ver Esse Daqui Não Time Bem Forte Vamos Ver Esse Daqui É Um Time Meio Encardido Também Não Não Arriscaria E Esse Daqui Também Não Nessa Atualização Nós Temos Apenas Um Time Que Dá Para Você Fazer O Desafio Tranquilamente Então Assim Se Você Não Vai Disputar O Top 100 Do Square Battles Faz O Que Disputa Aqui Joga Contra Esse Time No Nível Que Está Pedindo Ganhou Atualiza Vai Aparecer O Botão Para Atualizar Acho Que É O R2 Ou Botão Que É No Xbox No PC Atualiza E Vai Para Próxima Atualização Aí Lá Em Cima Onde Eu Mostrei Vai Estar Assim 4 De 40 Então Cada Atualização Que Você Fizer Você Vai Sim Perder Uma Quantidade De Jogos Por Isso Você Tem Que Ficar Atento Quanto A Quantidade De Jogos Que Você Pode Perder Que Você Está Disposto A Perder Eu Para Concluir Mais Rapidamente Esses Desafios E Como Eu Vou Ficar Muito Focado Nos Desafios Do Division Rivals Eu Não Vou Jogar O Squad Com Muito Afim Com Essa Semana Então Sim Vou Fazer O Básico Aqui Atualizar E Bola Para Frente Depois Das 40 Partidas Você Pode Continuar Atualizando Normal Para O Resto Da Vida Você Pode Ficar Jogando Squad Continuar Atualizando Para Você Ganhar Os Tokens E Trocar Pelo Icon Que Você Deseja Galera Então Assim Também Estou Ansioso Pelo Icon Swap 3 O Que Vai Vir Nesse Icon Swap 3 Gostaria Muito Que A I Mandasse Novamente Os DMs De Icon Cara Porque Sim Faz Muita Diferença Ajuda Demais Você Montar Um Time Muito Mais Forte Porque Por Por Exemplo Deixa Eu Mostrar Para Você O Que Eu Tenho No Meu Clube Aqui Então Olha Só São Vários Jogadores Inegociáveis O Verratti É Impossível Você Jogar Com Verratti O Lukaku É Muito Ruim O Benzema Não Rola O Carnelis Também Não O Mtiti Meu Deus Já Foi Elicite Também Já Foi Esse Pleiado De repente Se ele Ganhar Um Upgrade Pode Até Ser Que Dê Uma Melhorada É O Ben Também Não O Banute Meu Deus O Sancho Meu Deus O Muller Que Sangue De Jesus Tem Poder Que Nojo O Carzola Também Não O Ben É É Uma Ótima Carta É O Trossard Meu Deus É Muito Carta Fora Porque Você Não Tem Onde Colocar Então DMS De Icon Poderia Ser Uma Válvula De Escape E Até Mesmo Uma Empolgação Maior Para A gente Poder Fazer Uma Colocação Melhor No Division Rivals E Pegar O Pacote De Inegociáveis Então Sim Virem Cartas Bacanas Para A gente Poder Entregar Nos DMS Então Vamos Aguardar De Repente A Se Comove Com Nosso Choro E Devolve Os DMS De Icon Beleza Galera Vou Ficando Por Aqui Vejo Vocês No Nosso Próximo Conteúdo Um Forte Abraço Tchau Fui